Fora da sala 2019 já começou cheio de novidades aqui no Unisantana A boa notícia agora é que nós teremos a nossa própria editora a partir deste ano Agora em 2019 a editora já foi instituída E agora nós formatamos o conselho editorial E nós estamos trabalhando agora finalizando os editais Para a chamada dos autores Então a gente vai trabalhar com dois formatos O edital específico E vamos deixar um fluxo aberto também Para quem quiser submeter a sua proposta Nós estamos abertos aí esperando as propostas de todos O objetivo da nossa editora é que é uma editora universitária Nós não temos um fundo só comercial A gente tem uma preocupação acadêmica acima de tudo Então é democratizar o conhecimento Produzido não só pelos nossos docentes Mas por toda a comunidade que queira participar conosco Então está aberto aí para todos aqueles que têm uma boa ideia E que merecem ser compartilhado Então a gente tem a missão aí de dar apoio Nessa divulgação e propagação das informações Quero convidar todo mundo a participar desse nosso novo projeto Editora Unisantana Entra lá no nosso site Lá você vai ter todas as normas editoriais E nós fomos aqui no aguardo das suas propostas E aí E aí Tchau.